E aí galera, olha só, ontem quase rolou um com o Pitel e Buda, hein? Quase rolou um tchek tchek na mutchaka aí contra eles Sem falar que o Buda ficava olhando ali pra ela, ela dançando e etc Bom gente, o que vocês acham aí? Vocês chipam ou não chipam? Bom, eu tinha acabado de postar um vídeo aqui onde tinha uma suposta mulher Que dizia que tinha uma filha dele aí, fora do casamento e tal, que ele não assumia e tal e etc E removi o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo, a imagem Pra quando vocês verem também, se já se identificar com a fake news, tá? A moça aqui, ela fala de um filho, uma filha que teve com o Lucas, tá? E daí, Camila ficou sabendo, só que Buda tá mentindo, tem uma polêmica agora envolvendo opção Eita, Camila, mais uma pra contar, isso é uma fake news, tá? Aí eu acabei caindo nesse vídeo Pra vocês verem como é que tá as coisas, né? Difícil pra gente fazer conteúdo Às vezes eu caio em fake news, eu tenho a humildade de voltar aqui e falar Gente, é fake news Porque eu não propagamo isso aqui Se você vê esse vídeo, bloqueia o perfil que tá fazendo isso, gente Ou senão você vê a veracidade desse perfil Se esse perfil é verdadeiro Porque às vezes podem cair também em fake news como eu caí É, muitas vezes eu observo muitas fontes E, infelizmente, no meu grupo Até chegar a comentar lá no grupo que Parem com isso, né? É, não, não, não No meu grupo oficial não, tá? No outro grupo que eu participo No meu grupo oficial não rola essas coisas não No outro grupo que eu participo Caiu esse vídeo e eu fui lá, bobão Peguei achando que era verdade Infelizmente não é A história parece muito verdadeira Só que é que nem aquele vídeo lá Do noivo da Isabelle Que não é a Isabelle do BBB É outra Isabelle Então, gente, vamos ter cuidado com essas fake news, tá? Mas mudando de pau pra cacete Já resolvido E a Pitel e o Buda, hein? Pai do céu Isso aí é verdade Isso aí eu acabei de ver aqui na televisão Gente, mas quase Esses dois aí tão flertando há muito tempo, viu? E eu acho que quando sair aqui vai dar o trizal lá Pitel, o ex dela lá, mas o Buda Porque aqui a Camila não quer mais ele, não Não sei também se quer, né? Então já deixa teu like Deixa teu comentário E deixa aí a tua inscrição Nesse meu conteúdo